Tamo no ar, tamo no ar, tamo no ar. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por vir aqui comigo, curtir esse conteúdo, lembrando que hoje nós já soltamos um vídeo onde analisei várias respostas que vocês deram às enquetes que a gente tem publicado na aba comunidade. Se você ainda não viu, tá aqui no primeiro link do comentário fixado, dá uma olhada e não se esqueça de votar também. Em todas as enquetes de Assassin's Creed que a gente coloca lá na aba comunidade do canal. A vocês que votaram, muito obrigado. Vejam o vídeo. Hoje, nesse momento, na verdade, eu quero fazer o react, reagir junto de vocês ao novo gameplay extenso que publicaram no canal da IGN, esse vídeo que a gente vai estar vendo é da IGN, né? Sobre Lords of Fallen, o jogo que vai estar chegando, se eu não estiver enganado. Setembro ou outubro? Pô, a gente vê certinho, mas é isso aí, né? Não é mais longe que isso, né? Que tá prometendo aí ser talvez o novo Bloodborne, sei lá. Mano, um Souls-like diferente. Quem jogou o primeiro, né? Alguns gostaram, outros não. Eu tentei, dropei e tal, mas esse segundo tá incrível. Eles fizeram um vídeo aqui de praticamente 20 minutos explicando o jogo, o gameplay e a gente já vai dar uma olhada. Eu dei uma olhada meio que por cima pra ver a qualidade do vídeo, se eu baixava o vídeo ou se eu assistia direto lá do canal da IGN. E assim, galera, está muito comprimido o vídeo. O que vocês vão ver aqui não representa nem de perto, com certeza, a qualidade original do game. Porque o YouTube, ele comprime, então você vai ver vários quadradinhos, várias coisinhas assim. Mas dá pra gente ter uma ideia de como o jogo tá, né? E o que mais nos importa é saber como o jogo é, né? Gameplay, né? Essa mecânica. É isso que eles vão mostrar aqui. Bora lá, fica o convite pra você assistir até o final. Vamos que vamos, mano. Deixa eu colocar aqui, eu acho que o som tá ok. Vamos. Welcome to Mournstead, a prominent region within the vast and sprawling world of Lords of the Fallen. In today's extended gameplay walkthrough, we're sharing an exclusive look at just some of the diverse and harrowing areas you'll journey through in your epic quest to overthrow Adir, the Demon God. Mano, isso tá bonito, hein? Mano, isso tá bonito, hein? Porra, mano! Geralmente, né, a gente tem nesses jogos, né, esses jogos Souls-like de mundo aberto e tal, o foco não é, né, a qualidade gráfica e tal, mas, cara, eu tô achando muito bonito, muito, muito, muito. Acho que tá no máximo aqui, beleza, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boss. Melee, magic and ranged abilities are seamlessly interroguable. Alongside standard attacks, You can choose between catalysts, bows, crossbows or throw balls, mapping up to 4 additional magic or ring skills to your controller for immediate access. Isso rapidamente aumenta o combate e reduzir a necessidade de trocar entre opções. Como com muitos dos boss importantes que você encontra, Pieta tem duas etapas muito distintas. A morte não é necessariamente o fim em Lorde dos Foros. Quando você morre no game, não morre. Você passa do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, então você morre. Só que lá nesse mundo dos mortos, você ainda tem uma última chance de continuar lutando. Olha que bagulho louco. Diferente. Olha essa segunda variação desse boss, que lindo. Estunou o golpe, beleza. Tipo, você queirou aqueles golpes que tiram a bolinha. Não tem HUD, então não dá para a gente ver como é que é. Nossa, mano. Galera, é tanto jogo em setembro e outubro que eu não sei como é que a gente vai fazer live dessas coisas, velho. Matou? Olha o ponto de descanso do jogo. Olha que louco. Mano, esse jogo vai ser absurdo para explorar, galera. Tipo assim, muito absurdo. Nós temos o mundo dos vivos para explorar, o mundo dos mortos, só que cada mundo tem as suas próprias dificuldades, óbvio, né? Seus personagens específicos, inimigos específicos e tesouros específicos. Imagina você ter que passar por uma região inteira no mundo dos vivos, limpando o mapa, pegando tudo que tem de tesouro e tal, enfrentando tudo quanto é tipo de inimigo. Depois, você refazer todo ele no modo mundo dos mortos. Cara, o fator replay disso aqui vai ser incrível, incrível. Mano, eu estou gostando muito de tudo que eles estão apresentando, na moral. Olha lá, voltamos para o mundo dos vivos, depois que matou ela no mundo dos mortos lá. E tá bonito, cara. É, galera, é um Soulzão, é um The Ringzão. Só que pelo jeito mais bonito, cara. Eita que o bagulho vai ser louco esse ano, rapaziada. Meu Deus do céu, cara. Mano, eu estou gostando de ver a agilidade. Vocês viram a roladinha que ele deu agora? Não é aquelas roladinhas lentas, não, mano. O cara, ele rola saltando. Vocês viram? Que louco! Através desse bagulho que ele tem no umbral, não sei das quantas aí, que ele tem ali na cintura, a gente pode espiar o mesmo cenário, só que no mundo dos mortos. Você viu ele ali, espiando? Caraca, mano. Esse jogo vai ser foda. Nossa, tá muito lindo. Olha lá! Caraca, velho! Nossa, galera, isso aqui vai ser muito louco demais, cara. Isso aqui vai ser muito louco demais. Vocês viram? Desculpa estar pausando, galera, mas é o nosso react, tá? Cara, vocês viram? Ele chegou num lugar onde ele não tinha como passar, aí ele observou que no mundo dos mortos aquele lugar não está quebrado e ele consegue seguir por um outro caminho. Aí ele passou pro mundo dos mortos pra chegar no lugar onde ele queria e depois, né, provavelmente ele vai voltar pro mundo dos isos. É tipo aquele jogo lá que a menina lá... A gente joga paralelamente o mundo sombrio e o mundo natural, né? O mundo invertido e o mundo natural pra ir fazendo umas coisas desse lado que consegue arrumar as coisas desse outro lado. Esqueci o nome, mano. The Midian, né? Midian, né? Pois é, cara. Gostei. Nossa, esse jogo tem muita coisa da hora, velho. Muitos inimigos precisam de uma maneira diferente para o combate. Esse visite, por exemplo, é só vulnerável quando atacado por trás ou quando revela sua própria forma. Cara, esse jogo tá da hora, velho. Mano, o personagem tá bonito demais. Imagina isso aqui em 4K na sua TV rodando. Puto, nativo. Bonito, hein? ... Sangue rodando! Nossa, tá bonito demais. Você também vai encontrar pesquisas permanentes nas suas viajões. Além de usá-las para voltar ao Axiom, você também pode elevar suas stats nesses lugares. Três escolas de sorcery podem ser mestrado. Rogar, Radiant e Umbral, cada especializando em uma área diferente do arcane e requerir um catálico diferente para expulsar. A arma que ela está usando é uma arma que ela está usando, que daora. Olha lá, velho, que doido! Olha a água, o fogo! Eita! O personagem do Blasphemous ali? Nossa, que daora! A garota está jogando tipo com um mago, né? É tipo um mago, ó! Nossa, os inimigos são muito legais, cara! É tipo um boss, eu acho, esse aí, né? Olha a arma! Olha a arma! É aquela... Twinkedea... Twinkedea... A arma que ela está usando, esqueci o nome, mas é mais ou menos isso aí. Cinquedea, sei lá. Caraca, olha esse mapa! Caraca, olha esse mapa! Tem um rabo! Eita, bigorna! O personagem tem um rabo! Cara, que lindo, velho! Olha, espiando o mundo sobrenatural. Trazendo aqui o lugar para você... A bonfire, né? Do jogo. O checkpoint. É, mano! O personagem tem um rabo! Vai poder escolher classes, então? Será? Não sabia! Legal! Nossa, mano! Que bagulho bonito, velho! Vocês viram lá? Olha lá em cima na hora que... Relampeia! Olha lá em cima! Nossa, galera! A gente vai jogar demais isso aí. Como um abençoador, todos os jogadores estão equipados com uma habilidade devastadora, a Soul Flay. Usando uma de um número limitado de charges de soul, podemos extrair a alma de um inimigo, prontos para infligar um dano significativo. daquilo! Extrair a alma do inimigo para causar um dano na alma do cara? Nossa, que roubalheira! É, mas ele também atacando com essa cabeça espinosa aí, é roubalheira. Mano, o jogo está muito pronto, mano. Cara, eu estou encantado com o cenário, galera. O cenário é muito lindo! Olha o outro cabeçudo lá! Tirar uma dele! Mete o Shang Tsung! Loco! Ela sumonou uns cachorros que gostam de fogo! Nossa! Que roubaleira! Coitado do NPC, mano! Olha lá! O NPC chorou, mano! Que legal! Cara, a verticalidade desse cenário é sacanagem! E olha que a gente está assistindo ao bagulho tudo enquadriculado, tudo zoado por causa da compressão do YouTube. E já está lindo! Olha lá! Olha o esquema que eu falei lá de novo! Explorou! Vai para o mundo dos mortos! E aí chega onde não podia no mundo dos vivos! Caraca! A sua habilidade de fugir pode também ser usada para manipular o mesmo ambiente quando no umbral. É no umbral, cara! Que sinistro! É o mundo dos mortos! É o umbral, cara! Nossa! Que sinistro, mano! Nossa, que jogo sinistro! Olha lá! Você pode continuar subindo, saca? Olha! Uma mão! Opa! Olha o HUD! Olha o HUD, galera! As armas que ela está usando! Volta mais um pouquinho! Volta mais um pouquinho! Volta mais um pouquinho! Olha lá, mano! O traje que ela está usando! O traje que ela está usando! As magias! Olha! Pelo jeito dá para usar três armas! Está vendo aqui em cima? Olha! Pelo jeito dá para usar três armas! Uma porrada de magia! Acesso rápido! Os status do personagem! A arma! Os status da arma! Olha! Olha! Daí aqui, conforme a gente escolhe outra arma! Dá para a gente ver aqui! Com a que a gente está equipada! Quais os status! O que melhora! E o que piora! Ai! Olha aqui embaixo! Open Photo Mode! Sim! Confirmado o modo foto! Confirmado! Chupa! From! Que não coloca modo foto no Elden Ring! Olha aqui! Olha o Lords of Fallen dando um soco na sua cara! Olha aqui! Modo foto! Modo foto! Aqui embaixo! Coisa linda! Coisa linda! Mano! Esse jogo já é bonito! Imagina com o modo foto! Já ganhou um ponto na review do Liu! Cara, eu estou impressionado! O jogo é muito bom! A gente que jogou Elden Ring gostou pra caramba! A gente vai surtar nisso aqui! Uma arma pesada! Com certeza causa mais dano! Mas é lenta, né? Opa! Comerciante! Não! Bonfirezinha! Ah! Ali é o bagulho do... É! É a bonfirezinha e o status, né? Nossa! Olha esse cenário! Cara! Que absurdo! Que absurdo! Ó! Aqui já é um outro estilo de personagem! Pelo jeito! Tem que soltar build e tal! Mas porra, mano! Vocês não estão impressionados não, cara? Olha lá! Usando arco e flecha, velho! Vocês não estão impressionados não? Eu estou impressionado, cara! Com a qualidade do bagulho! Tá lindo! Olha lá! Vendo o lugar onde pode ir! Passando... Ah! Galera! Olha que louco isso aqui! Não necessariamente você precisa ir pro umbral! Sacou? Com o próprio artefato, você consegue acessar! Porque com o artefato você consegue ter um vislumbre do umbral, certo? Só que com ele ativo, esse vislumbre se torna palpável, tocável! Notem aqui que ele está no mundo dos vivos, só que ele vislumbrou o umbral e está andando pelo lugar onde ele não tinha acesso! Cara, isso é incrível! Isso é incrível! Vou até voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem! Olha lá! Ele não pode passar! Aí ele vislumbrou, só que ele pode caminhar enquanto ele está olhando! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Nós agora vamos convidar um segundo jogador para nos juntar na nossa jornada. Isso é facilmente conseguido em qualquer dos vendedores. Você pode escolher se lutar junto com um amigo ou um jogador randommente escolhido. Ih, ele vai! Seu companheiro de co-op permanecerá ao seu lado, por tanto que você ou eles escolherem. Você pode chamar um amigo para poder jogar, e ele vai permanecer do seu lado o quanto vocês quiserem! E o que eu gostei é que o amigo, ele não fica destacado no mapa como um invasor do mundo, nada mano. Tipo, está ali como um personagem normal do jogo. Pô, animal, animal, animal. Mano, esse aqui é Day One, velho. Esse aqui é Day One. Se a gente não receber a chave, eu vou comprar. Esse aqui é Day One. Que lindo, cara! Gosta de um Soulzinho? Esse aqui é o próximo que você vai jogar esse ano. Nossa, que lindo, velho. E os inimigos são bem feitos, né? São bonito para cara. Não tem problema. Ai, cacete! Tomou ali uma porrada. Olha que louco. Localizar os tentáculos no umbral, para detonar eles e abrir o caminho. O que é aquilo ali, velho? Os caras estão sendo muito generosos com esse gameplay. Estão mostrando bastante coisa. Isso é legal, velho. Boss. Finalmente, é hora de enfrentar contra o espurredo progeny. Scourge of Calrath. Que isso, mano. Nossa, que bizarro. Olha a trilha. Mano, olha o tamanho disso, cara. Impressionante. Impressionante. Que da hora, velho. Que da hora, velho. 13 de outubro. Nossa. 13 de outubro! Um dia depois de Assassin's Creed Mirage. Mano, não é Itaferrado. A gente aqui no canal não é Itaferrado. Vai ser a semana que a gente vai estar na BGS. A gente vai estar na BGS, se eu não me engano, até dia 16 e tal. Eu não sei, cara. O que eu vou fazer, mano? Puta, eu tô ferrado. Se a gente não receber esse jogo antecipado, tô ferrado pra fazer conteúdo só na semana seguinte. A BGS. Dia 13 de outubro. Mas esse aqui é Day One, cara. Esse aqui é Day One. Ele é muito bonito. Mano, o gameplay dele aparentemente tá gostoso. Tem coisas únicas que a gente só tá vendo nele. Da hora. Da hora. Comenta aí o que você achou de Lords of Fallen. O novo jogo Soulslike que tá pra sair em outubro. Dia 13, né? Já vimos aqui agora. E que com certeza vai nos prender por um mês, talvez. Aqui no canal. Você tá pronto? Você vai querer assistir essas lives? Você vai jogar também? Eu quero saber a sua opinião. Eu tô apaixonado. Mano, o jogo já tava praticamente vendido pra mim. Mas com isso aqui, mano, me vendeu e tirou qualquer dúvida que eu tinha quanto a será que vou e será que não vou, né? Jogão. Comenta aí que eu quero saber. Beijão no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.